A economia, o Paulo Guedes trouxe a proposta para mim, poderia chegar a 50% a redução do IPI, a equipe econômica resolveu ser mais prudente e botou 25%. Isso atinge uma redução de preço, então, via IPI, do material da linha branca, geladeira, fogão, ar-condicionado e também a indústria automotiva. Nós vamos deixar de arrecadar aproximadamente... Essa primeira parte do vídeo me lembrou o primeiro dia que nós conversamos a bancada inteira com o presidente Bolsonaro, que nós explicamos a situação do crédito presumido do concentrado de refrigerante e ele disse se eu soubesse que a reunião era isso, eu tinha chamado o Paulo Guedes porque eu não entendo nada sobre isso. Ele dá uma demonstração que ele não entende nem o decreto que ele publicou, porque o decreto não está restrito à linha branca e automóveis. Se estivesse restrito à linha branca e automóveis, impactava muito pouco a nós. Primeiro, porque da linha branca nós não produzimos nem fogão nem geladeira, só produzimos ar-condicionado. E segundo, porque de automóveis nós não produzimos quatro rodas, só produzimos motos. Então é bom alguém avisar o presidente Bolsonaro que não é só linha branca e automóveis, é que a redução é para todos os setores da indústria. Vamos seguir aqui no vídeo que tem mais coisas bem interessantes. Aproximadamente 20 bilhões por ano. Agora, de onde vinha esse dinheiro? Vinha do povo. Dinheiro vinha do povo. O povo vai estar, então, ao longo desse ano, com essa redução do nosso IPI, com mais 20 bilhões no bolso. Então eles vão gastar em outra coisa. Vão gerar impostos em outras áreas. Eu não quero falar de Manaus, vou falar de passagem. Tem dois senadores medíocres de Manaus. É o Omar Aziz e o Eduardo Braga. Eles ficaram um ano batendo em mim na CQI. Não colaboraram em nada, tentando desgastar o governo o tempo todo. Dois senadores medíocres. Inclusive o Omar Aziz vai tentar uma reeleição. Nunca procuraram o governo para nada. Opa! Isso não é verdade, presidente. Nós procuramos quando vocês baixaram a alíquota do crédito presumido do concentrado de refrigerante, que inclusive ocasionou a saída da Pepsi de Manaus, que não foi para São Paulo nem para o Paraná. Foi lá para o Uruguai. Nós procuramos todas as vezes que vocês tomaram medidas contra a Zona Franca. Como, por exemplo, quando vocês tomaram uma medida dura contra o polo de bicicletas instalados aqui. O problema é que das vezes que nós procuramos o senhor, o senhor disse que não entendia nada sobre isso. E quando nós procuramos o ministro Paulo Guedes, eu ouvi duas frases dele que doem no coração do amazonense. A primeira foi dizer que aqui nós produzimos charopinhos, se referindo ao concentrado do refrigerante. E a segunda foi dizer que seria mais barato para o Brasil jogar de helicóptero o dinheiro da renúncia fiscal, como se aqui no Amazonas estivesse mendigo, que não quisessem trabalho, quisessem dinheiro jogado de helicóptero. Isso não é verdade, presidente Bolsonaro. Que sempre cuidaram dos seus interesses localizados aí no estado do Amazonas. E agora parece que eles querem uma audiência com o Paulo Guedes. Já falei com o Paulo Guedes. Opa! Eles querem audiência com o Paulo Guedes? Não. Sábado nós estávamos na reunião da bancada, o senador Omar ligou para o ministro Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes disse que teria uma audiência dia 8 com o governador, mas que ele queria conversar antes. Então, opa! Quem pediu audiência com o senador Mau, o senador Eduardo e a bancada, foi o ministro Paulo Guedes. Vamos seguir. Pede audiência para mim. Eu quero conversar com eles. Eu não vou fugir de conversar com o Eduardo Braga e com o Omar Azeste. Vão ter que conversar comigo. Quer expor sua posição como educação. Opa! Com educação. Falou agora o Lorde Inglês. O homem que trata com educação a imprensa, que trata com educação aqueles que o contraditam, aqueles que fazem oposição a ele. Presidente Bolsonaro, todas as vezes que nós tivemos com o senhor, foi com a mais absoluta educação, porque respeitamos a sua autoridade como presidente da República. Quem tem forma de mal educado no Brasil não somos nós, não. É o senhor. Como educação, de forma sensata, a gente conversa. No nosso entendimento, a Zona Franca não será prejudicada. Fizeram a ação da toda para me desgastar. No seu entendimento, a Zona Franca não será prejudicada. Opa! A Federação da Indústria, a Câmara da Indústria, a Câmara dos Dirigentes Logistas, todas as entidades vinculadas à indústria aqui no Estado do Amazonas, e várias empresas já manifestaram que essa medida retira a competitividade do polo industrial do Manaus. Se alguém lhe disse isso, está lhe enganando. Me desgastar no Estado do Amazonas, em especial na capital, Manaus. É o tempo todo, na base da pancada, da ignorância, da violência, da falta de educação, esses representantes... Opa! Mais uma vez, o presidente Bolsonaro está reclamando de ser tratado na pancada, na ignorância, na falta de educação? Acho que é aquela história da projeção, né? de projetar nos outros o que você é. Presidente, quem tem essa tradição é Vossa Excelência. Não é ninguém da pancada do Amazonas. Esses representantes que querem... que dizem que estão levando progresso ao Estado do Amazonas, o que eles fizeram no passado contra as demarcações de terras indígenas que foram a verdadeira indústria em seus Estados? Por que a economia verde não se faz presente no Estado? Por que o turismo não se faz presente? Por que uma piscicultura de ponta também não entra no mercado? Muito boa. A pergunta é diferente, presidente. Quanto que o governo federal investiu em economia verde no Amazonas? Pelo contrário, vocês estão embarreirando o meu projeto que cria o mercado de crédito de carbono. Quanto que o governo federal investiu em piscicultura no Amazonas? Zero, presidente Bolsonaro. Quanto que o governo federal investiu em turismo no Amazonas? Nada relevante, presidente Bolsonaro. Portanto, o que o senhor projeta para os outros é a responsabilidade do governo federal de induzir essa nova economia. Mas tem mais. Nenhuma dessas economias substitui em número de empregos, em cadeia produtiva, em massa salarial, em riqueza circulante, atividade industrial. Além do mais, acabar com a Zona Franca é para amanhã e criar uma nova alternativa econômica é para daqui a 20, 30 anos. E nós não podemos permitir e não vamos permitir que o povo do Amazonas tenha 20, 30 anos de fome, de miséria e de desesperança. Chega por aqui porque o resto do vídeo você já conhece. é para o resto do vídeo.